Pelo visto, o céu tá bem vermelho. Mosasauro? Onde eu estou? Você também tá aqui? Sim. Vamos se esconder por aqui. Acho que vou ter que me esconder nesse lugar. Júlio Piloto primeiramente. Foi toda culpa sua de ter transformado o Mosasauro naquela forma. Mano, se acha que eu ia ser doido de fazer isso com o Mosasauro. E daí? Já deu Júlio, eu irei confrontar você. Dá pra parar vocês dois? Mas o Júlio foi o culpado desse caos. Deixa a briga de lado e vamos focar em fazer um abrigo aqui para a gente. Se abrigarem, nós e os outros se abrigarem e se esconderem. Gente, tem uma TV ali. Mas ela não está danificada? Acho que a gente precisa fazer reparos nela pra ela funcionar. Como vai dar para arrumar ela? Se ela tá a tempo sem manutenção? Acho que deve ter um jeito de arrumar. Ela... Gente, fazem o seguinte. Vocês arrumam a TV e eu tento achar o controle. Não custa tentar. Achei o controle. Gente, achei o controle. E a gente conseguiu consertar a televisão. O controle tá com as baterias boas, então dá pra ligar a televisão. Agora é totalmente oficial. O mosassauro virar uma aranha e atacar todo mundo. Temos três inscritos mortos e dois desaparecidos. Enquanto isso, metade dos inscritos estão indo para a praia para se esconder. Não há nada que possamos fazer. Eu irei pegar todos vocês em breve. Apenas me aguarde. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto